Wesley e Danielzinho com destinos traçados. O Cruzeiro continua no mercado à busca de jogadores. 24 do 1 de 2024, estamos iniciando mais um Mercadão da Bola, notícias gerais do Cruzeiro, aqui no seu canal. Preparação encerrada e lista de relacionados, escalação do Cruzeiro, não tem ingressos para visitantes, Mercadão da Bola, vamos falar do interesse aí de times por jogador. O que pensa Lacamont? É Copinha, é amanhã às 15h30. Vamos falar tudo isso aqui no canal, O Tempo da Bola GB. Mas antes eu quero pedir a todos vocês que continuem se inscrevendo no canal. É muito importante a inscrição de cada um, acione o sininho também, para que todas as vezes que a gente postar um vídeo, vocês sejam notificados das nossas postagens. Também eu quero pedir a cada um de vocês que dê o like, o like é fundamental. E seja membro, seja membro do canal. Gente, eu estou pedindo encarecidamente a cada um que quer sustentar os canais de Cruzeirense, é preciso sustentar os canais de Cruzeirense, essa mídia alternativa que apareceu para vocês. Então, nós temos quatro modalidades, a de R$ 2,99, R$ 4,99, R$ 19,99 e R$ 99,99. Vai na que cabe no seu bolso, seja um colaborador. E é importante também, você tem a notícia em primeira mão, os sorteios que nós vamos fazer, camiseta, chapa, boné, tudo isso aqui no canal. Então você tem uma chance maior de ganhar. Claro, os membros vão ter privilégio sim, né? Mas eu quero agradecer todos que participam, dando like no canal. Vamos com as notícias, porque as notícias é que fundamentam o nosso canal, né? Gente, preparação encerrada, né? Preparação encerrada e lista de relacionados para o jogo foi definida, né? O Larcamon, ele usou praticamente os 24 jogadores aí na lista de relacionados. Essa lista, olha pra você quem vai. Cabral, Anderson e Léo Aragão. Um deles vão ser cortado aí. Os defensores, olha, eu fiquei um pouco assim apreensivo, ele levou muito defensor, olha pra você ver. João Marcelo, Palácios, Lucas Oliveira, Marlon, Neres, Juan Santos, Willian, Gasolines e Eivaldo. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove defensores, hein? Praticamente um time de defensores. No meio do campo ele levou Fernando, Henrique, Henrique Rodrigues, que é da base, o Ian Lucas, o Japa, o Lucas Silva e o Matheus Pereira. Vamos tirar quem será os jogadores que vão entrar em campo. As atacantes, Arthur Gomes, João Pedro da base, Juan de Neno, que vai fazer a sua estreia, Rafael Elias, Rafa Silva também, que pode fazer a sua estreia e Robert. E qual é o provável time do Cruzeiro, Sandro Braga, para enfrentar? Ninguém que você ache aí que vai. Olha, o provável time do Cruzeiro, eu acredito, se eu sempre tenho acertado aqui, mas vamos colocar aqui em primeira mão para vocês, o provável time do Cruzeiro. O William, Zé Ivaldo, Neres e Marlon, não, o William, Cabral primeiro, né? Cabral, William, Zé Ivaldo, Neres e Marlon, Ian Lucas, eu acho que vai ser ele, Ian Lucas, Lucas Silva e Matheus Pereira. No ataque, Robert, eu acho que será a titular, Juan de Neno e Arthur Gomes. Mas Arthur Gomes, quem jogou, ele disse o Papagaio, mas ele entrou muito bem o Arthur Gomes, né? O Arthur Gomes, ele terminou com uma pequena lesão em dezembro, mas já está totalmente recuperado, 100%, deve ser ele que deve entrar em campo. Então, esse é o time do Cruzeiro, só lembrando para o torcedor, não tem mais ingressos para este jogo, viu? No setor visitante, e acontece que hoje também tem a narração do Tempo da Bola Gbeiro, nós vamos fazer uma longa e larga programação aqui. A gente começa às 16 horas, 4 horas da tarde, 3 horas antes de começar o espetáculo, a gente começa aqui no nosso canal Tempo da Bola Gbeiro. Por isso, o apoio de vocês é muito importante aqui com a gente. Se liga aqui com a gente, porque aqui você vai ter mais informação, debate, conversa, eu e o Paulo Roberto Mazola, vamos estar detalhando tudo aqui. Mercadão da Bola, Daniel Júnior, agora é o inverso, hein? Daniel Júnior, ele será apresentado, me parece, hoje, inclusive ele já até vestiu a camisa do Vitória. O Cruzeiro aí, na negociação, o Cruzeiro vendeu 60% para o Vitória e ficou com 40%, ficou com uma porcentagem bem boa, bem alta aí sobre o Daniel Júnior, né? O Daniel Júnior que quis, né? Estava com o negócio praticamente fechado com o Coritiba e ele preferiu ir para o Vitória, jogar a primeira divisão, ter mais visibilidade e também receber alguma coisa de luva aí, né? Os valores não foram revelados, mas a gente vai saber desde poucos dias esses valores aí. O Cruzeiro e o Vitória, mas a gente acaba sabendo, a gente acaba sabendo, logo, logo a gente vai estar detalhando aqui os valores aí dessa transação, né? Outro jogador, o Elty, da Espanha, né? Tem interesse no Wesley, do Cruzeiro. O Wesley, gente, segundo a informação do Oscar Manteca, né? Manteca, lá do... da Espanha. E o Wesley, ele, como vocês sabem, teve um rendimento baixo no ano de 2023, aqui no Cruzeiro. Ele fez uma cirurgia, o Cruzeiro ainda, para realizar essa transação, precisa da recuperação total do Wesley, dessa cirurgia, para que ele possa voltar, né? E estar à disposição e também para negociação. Uma coisa é praticamente certa, é um ativo do Cruzeiro, mas o Cruzeiro não vai contar com esse jogador para a temporada de 2024. É o mais que certo isso aí. Então é isso que a gente vê, as informações. Eu vi o Samuel Verâncio confirmando essa informação, eu também confirmo aqui no Tempo da Bola, porque eu passei a saber realmente essa realidade e parece que realmente ele não fica no Cruzeiro. E Larcamon, ele continua no mercado da bola, ele disse qualidade, não quantidade. O Larcamon, que é o técnico do Cruzeiro, que tem as indicações, né? Que faz as indicações para que Paulo André e o Pedro Martins possam estar trabalhando no mercado. Principalmente no mercado argentino e mexicano, viu gente? Olha aí que surge coisa boa para nós do mercado argentino e mexicano, por parte aí da contratação, porque o Cruzeiro precisa ainda de um centroavante, jogador de beirada e um meio campista. Isso não é segredo para ninguém, que o Cruzeiro busca essas opções no mercado para tentar trazer para a Celeste mais linda do mundo. Então vamos aguardar, porque coisas boas poderão vir por aí. E outra coisa, gente, eu quero pedir para vocês, não sejam pessimistas. O ano está bom. As seis contratações foram boas. Foram boas mesmo. Olha aqui, vai melhorar a qualidade, vai levantar sim. A vinda do Romero melhora muito o meu campo do Cruzeiro. A vinda do Zeivaldo melhora o sistema defensivo. A vinda do Gabriel Verón, muito importante. Do Dinino, o centroavante que está aí, centroavante, goleador amado lá pelo Puma. O Rafa Silva não adianta ninguém falar, porque ele fez uma temporada lá em time de Várzea, praticamente, que é a Coreia do Sul. Eles lá nem posição, eles guardam direito. Então o Rafa tem condição de fazer uma grande apresentação aqui no Cruzeiro também esse ano. Então a coisa melhorou. O Cruzeiro manteve a base. O Matheus Pereira, que é um cracaço. O Lucas Silva, que é um bom jogador. Os laterais do Cruzeiro são bons. Eu estou muito entusiasmado com o Cruzeiro realmente nesse ano. Então vão parar de pessimismo. Nós temos uns companheiros aqui, que na verdade são amigos da gente. Eu respeito a opinião de todos. Mas eles têm que entender que o Cruzeiro está em recuperação. O Cruzeiro, como fez o Flamengo. O Cruzeiro é pior. O Cruzeiro é muito melhor do que o Flamengo. O ego nosso é muito melhor do que o Zubro dele. Não, eu acho que nós somos iguais ou maiores mesmo. Mas, na verdade, nós também temos que respeitar o projeto, aquilo que está acontecendo dentro do Cruzeiro. Nós não temos aí que ultrapassar barreiras, coisa que não é o momento de ultrapassar. Vamos subir os degraus, subir os degraus. O Cruzeiro vai voltar, pode ficar tranquilo. O Cruzeiro vai ser o Cruzeiro vencedor, como está sendo o Cruzeiro vencedor aí na Copinha. O Cruzeiro é vice-campeão, o campeão da Copinha. Para que melhor? Que coisa mais maravilhosa. E há quanto tempo o Cruzeiro não consegue chegar na final da Copinha? E agora nós chegamos. Então vamos ter paciência aí. Falar em Copinha, O jogo, a decisão é amanhã às 15h30, direto da Arena Neoquímica do Corinthians. Os ingressos aí, a torcida da Máfia Azul, eu já vi, ela vai. R$40,20,50, muito importante aí. Cruzeiro sem Fernando, mas volta Vitinho, uma infelicidade muito grande daquele cartão amarelo. Então, o futebol é o tempo todo aqui agora, não é o tempo da bola, gente. Hoje nós estamos na narração, venha conosco, a partir das 4 horas, toda a resenha do Cruzeiro, vamos falar tudo do Cruzeiro, entendeu? E vamos falar tudo também, da Copinha, de tudo. Vamos aproveitar as 3 horas que a gente tem para falar do Cruzeiro, depois nós vamos para a narração, contar a história deste espetáculo. É isso aí. Sandro Braga, aqui para o Tempo da Bola. Mas antes eu quero pedir a todos vocês, se inscreva no canal, é muito importante. e sem esquecer de dar o like. Muito obrigado a todos, e eu volto às 4 da tarde.